Então, a aula inaugural foi dada pelo José Claudio Beltrão Frederico Almirante, que era presidente do CONTEL, do Conselho Nacional de Telecomunicações, que era o único órgão que existia e existia ainda o Ministério das Comunicações. E ele, então, deu a aula inaugurada no dia 31 de março. Por isso é a data do INATEL 31 de março. Talvez pelo fato de ter nascido aqui em Santa Rita, já com essa predestinação de ser um empreendimento de sucesso. É óbvio que isso só não resolve o problema. Mas, talvez, todo o empenho que teve em algum outro ambiente não resultasse no que resultou. A gente comenta que as condições que o INATEL teve para iniciar a sua atividade foram bem favoráveis naquela época, mas não seriam aceitas pelas condições de hoje. Porque o INATEL começou praticamente sem nada. Ele não tinha nada. A não ser o entusiasmo das pessoas que estavam fundando a escola. Os professores de Itajubá, quantos deram aula aqui e não eram remunerados. O INATEL não tinha recursos para remunerar aqueles professores da forma adequada, como eles faziam justos. Por exemplo, eu lecionava topografia. E o que nós fazíamos? Conversava com o diretor, na época, o doutor Fernando Mendes Santos. Ele deixava a gente levar o equipamento. E fomos levando. Tirava daqui e levava lá para... O INATEL não tinha nada, absolutamente nada. Nada, era só essa sala de aula e ali um cômodozinho, etc. E fomos tocando, né? Quando se fala no Jaime Dreyse, no Thomas Rajner, no Ernst Schultz, quando se fala no Haroldo Diniz, no Irani, quando se fala no Fred Mark, no Luiz Gomes, no Nogueira Leite. No Nogueira Leite foi um tempo bastante curto, porque ele faleceu logo em seguida. E poucos tiveram a oportunidade de trabalhar com aquele homem. Eu tive esse privilégio. E quando se fala Calistrato Borges de Muros, quando se fala nesses nomes, há um respeito muito grande. Isso transparece em qualquer conversa aí com esses antigos alunos, com os alunos daquela época, em relação a esses professores. Naquela ocasião, o INATEL não tinha nenhum professor de tempo integral. Nenhum. Todos eram professores de tempo parcial e oristas, que recebiam para ministrar as aulas. Nessa época, quando começou o INATEL, o INATEL foi mantido inicialmente pela fundação que mantém a escola técnica, a Fundação Dona Mendoca Renal Moreira. E as aulas eram dadas por um monitor, que era aluno do Curticiário Elétrico da EFEI, da então EFEI, hoje Unifei, o Augusto Tocantins, Augusto de Araújo Tocantins. Ele era um monitor contratado pelo INATEL para poder dar as aulas práticas, as aulas de laboratório, para a primeira turma do INATEL nos laboratórios da ETE. Aconteciam muitas coisas, porque a gente via um esforço muito grande dos professores, em todas as dificuldades do INATEL, naquela época, no começo do INATEL, em ministrar um curso de alto nível. Nós tínhamos professores do ITA, tínhamos professores do IME, que não dormiam em hotel, dormiam num sofá da diretoria para economizar. Nem por isso nós deixávamos de ter uma boa formação, nem por isso nós deixávamos de perceber o empenho das pessoas que estavam construindo o INATEL, porque o INATEL estava num processo de construção, vai estar sempre, mas naquela época, muito mais intenso, a dedicação desses profissionais, desses professores. E esse foi o começo do INATEL, foi essa luta. Eu não cheguei a pegar o tempo da caixa de giz, que me contaram, que os professores traziam de Itajubá para dar aula no antigo tiro de guerra. Não peguei esse tempo, ainda não era aluno. Mas eu peguei esse tempo, que os professores vinham de ônibus e dormiam em sofás da diretoria, professores de alto nível, para dar aula para nós no dia seguinte. Na época era 46, se eu não me engano, era 46 alunos. Então, dentro do INATEL, só 46. Então, você tinha muito contato, porque, como eu disse, tudo feito à mão. O aluno estava toda hora na secretaria, querendo saber uma coisa, saber outra. É uma das maiores admirações que eu tive até hoje na minha vida, foi por esses primeiros alunos. Porque eles vieram para cá, sem nada. Os alunos participavam, grande parte dos alunos participavam, a liderança dos alunos participava de forma ativa na construção do INATEL no início. Porque a escola, no começo, a gente tem que improvisar tudo, né? E não tinha... os professores eram todos aqui de Itajubá, mas ela continua sendo a menina dos meus olhos. Sempre foi. Então, o INATEL sempre se preocupou, muito fortemente, com a alta qualidade acadêmica. E os professores sempre se dedicaram muito a isso. Ou seja, todo mundo acreditava no sonho. Mesmo que não recebesse salários, mesmo que os salários fossem atrasados, toda essa dificuldade aconteceu. Música 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.